Música Nós estamos em Gula e vamos para o Round 1 agora Nós chegamos já faz um tempo, mas eu confesso que fiquei com vergonha de gravar lá Tinha muita gente e agora estamos em um número um pouco menor E olha só no nosso carro aqui, peraí, tem o Logan E aqui atrás, o adulto de 7 anos E aqui na frente, o grupo, o nosso grupo aqui na frente, dando tchauzinho Aqui nós temos a Aina Oi, Yussef É Yussef, não é Rousseff não, viu? Yussef Nos chegamos no Round 1, está muito cheio, tem muita gente Nós estamos com uma trupe de muitas pessoas, eu não sei se eu vou conseguir apresentar todo mundo E... por que a gente veio na comida? Tem um doido aqui, pensei que a gente ia jogar Parece que tem alguém com fome Logan, e você? Não, não sou eu não, é o pessoal que está com fome, mas eu também estou com fome O pessoal vai andar de patins Eu não vou andar por que eu tenho um problema no meu ombro esquerdo, eu deslogo muito fácil Também por que eu não sei andar O pessoal está escolhendo aqui os equipamentos Para andar de patins Nós estamos aqui com um dinamarquês Introduce o seu celular Meu nome é Mea, 15 anos O Sotsuki Ele é dinamarquês, entende pouco japonês e fala bem inglês Como eu não falo inglês, fica essa conversa estranha Oi, eu sou o Yussef Esse cara é o irmão, 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 irmão Grande irmão E esse daqui é o Haruyuki, presente-se por favor Oi, gente, meu nome é Haruyuki, eu tenho um canal no YouTube que chama Oi Gente E lá eu falo sobre coisas da vida aleatória Eu não tenho nenhum copo no meu canal, é muito escutado, mas é legal O Haruyuki tem uma energia muito positiva, eu acho legal e interessante o canal deles Se vocês gostarem, dê uma passada lá, se inscrevam também para conhecer o trabalho dele aqui no Japão Muito obrigado Paulo, apresente-se Paulo Sou Paulo, sou Marisa Prisa Como o pessoal do Twitter conhece Sou fanboy do Haruyuki Eu queria só deixar bem claro que a estrela do canal é a Aina O Haruyuki é só a figurante Essa daqui é a Aina, se apresentarem Ela aparece bastante no canal do Haruyuki também Se vocês quiserem ver mais ela, vejam o canal do Haruyuki também Todo mundo aqui vai andar de patins, menos eu Acabei de deslocar o ombro, comentei isso com vocês Estava segurando a bolsa, meu ombro caiu Mas tá tudo bem, tá tudo bem Espero que o barulho do local aqui não esteja atrapalhando muito a gravação O microfone tá aqui pertinho É bom que tem armários aqui também pra guardar as coisas Então eu guardei a bolsa da Pris que estava pesando no meu ombro Custa 100 ienes aqui o armário, só que depois devolve, isso que é bom Enquanto o pessoal vai andar de patins, vamos dar uma volta Olha os jogos antigos que tem nos fliperamas Esse jogo aqui era um que eu gostava muito quando eu era pequeno Jogava bastante no Mega Drive Fica isso Temos mais um joguinho aqui que esse eu também não conheço A gente tá no Round 1 de Guma De Guma não, de Maebashi A gente veio até Guma porque o Haruyuki tá fazendo aniversário segunda-feira Então a gente veio aqui na festa de aniversário dele Aproveitou e veio aqui no Round 1 O Round 1 é um local onde você paga por uma determinada hora A gente escolheu o free time que é tempo livre Então a gente pode ficar aqui o tempo que a gente quiser E pode brincar nas coisas também o tempo que a gente quiser Não precisa pagar, a gente já paga um valor fixo Então a gente pode brincar em coisas como isso aqui Aqui ó, pra jogar um tênis Aqui atrás a gente pode jogar futebol Tem o patins, tem mini-moto, tem um monte de coisa Tem bastante fliperama também Vamos na parte da fliperama que é a parte que eu gosto Tem sala de ping-pong Tem local pra você jogar datsu também Que é dardo, né? Dardo em português Dá pra jogar taikon no tatsujin também Tem essa máquina de boxe aqui pra você descer a porrada E os fliperamas ficam todos nessa parte aqui ó Tudo de graça, é só você entrar, apertar o botão e começar a jogar Quer dizer, de graça não, né? Você já paga aquele valor fixo que eu comentei Eu acho que vocês não estão me ouvindo Porque está cheio de barulho aqui Mas tem bastante máquina, ó Grande, né? É uma máquina aqui, ó Super Street Fighter 4 Eu também posso jogar à vontade É lógico que dentro desses lugares não pode voltar a rambike, né? Altas revelações A Prit, ela sabe andar muito de patins Vocês não sabiam disso, olha, é uma arte dela Ela só tá tímida Ela sabe andar até de costas Agora ela tá fingindo, segurando Agora a gente vai jogar um jogo antigo Time Crisis 2 A Prit diz que é muito boa nessa máquina, quer só ver Eu digo não, eu vou mostrar A gente passou do primeiro estágio e eu usei dois continues A Prit não usou nenhum Mas meu ombro tá doendo um pouco Então ela vai continuar jogando Essa máquina aqui que ele tá jogando agora é a máquina do estresse É exatamente isso que tem que fazer Jogar a mesa pra cima e quebrar o máximo de coisa possível dentro da casa Quanto de prejuízo eu consegui dar? 354 mil ienes de prejuízo Em qual posição do ranking eu fiquei? Eu fiquei em terceiro! E esse daqui o pessoal tá jogando o jogo do Pac-Man pra 4 pessoas A gente tá bem no topo agora do Round 1 Aqui já é um pouco mais silencioso, não tem tanto barulho Mas tem bastante gente fazendo várias coisas Isso daqui também tá incluso no valor total que a gente paga pra ficar aqui Então a gente pode aproveitar e brincar aqui também Tem basquete, vôlei, tem um futebol muito legal ali que eu espero conseguir mostrar pra vocês São aquelas bolhas gigantes ali que a gente entra dentro Estamos na parte de arco e flecha e o Logan está lá, dando uma de Legolas Vamos observar Isso é difícil, mas é legal Deixa eu tentar Vamos lá pegar as flechas Pega as flechas aqui com o alvo Errei 3 Lá vai Prit Olha! Esse foi bonito, hein? Dinar Marques aqui disse que quando era criança já deu um tiro assim de arco e flecha Então vamos ver se ele lembra ainda como é que é ou é só lorota Ready, set, go! Eu tenho muito receio de brincar por isso por causa do meu ombro Eu já falei do meu ombro várias vezes no vídeo, desculpa por isso Mas o pessoal vai brincar, ó Todo mundo que está aqui dentro é que está com a gente Vai brincar Já temos um aqui, ó Como é que você entrou aí dentro? Ele levantou, ele levantou e foi expulso De algum jeito certo O que é isso? Isso provavelmente é pra você colocar aqui não é uma mochila Porque aqui está a parte de você segurar com a sua mão O pessoal está meio perdido aqui, ó Olha só como é que está a Prit O que está fazendo? A Prit está aqui dentro, ó Como você está se sentindo? Tonta? Estou se sentindo uma tartaruga É pesado Mas é legal Já são oito horas da noite Nós ainda estamos aqui Agora a gente vai jogar um pouquinho de milhar Olha o tanto de mesa que tem aqui, ó Vamos lá Olha o tanto! Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Fizemos aqui a corrida de bike, eu fiquei em segundo E a Priti ganha, cês viram né? Nós já estamos no finalzinho do nosso dia Infelizmente estamos voltando para casa Falta mais ou menos uma hora e meia de viagem de carro Estamos em uma parada e para finalizar aqui a nossa gravação Então, nós achamos uma coisa interessante para mostrar para vocês. Tadadam! Está aqui o que queremos mostrar para vocês, é uma máquina onde vendem lanches, batatinha frita e até onigiri. É um pouquinho parecida com aquele restaurante de máquinas de vendas automáticas, lembra? Vamos escolher alguma coisinha aqui. Vamos de batatinha frita, Logan? Quero batatinha frita! Pega essa nota, é... Tá fazendo, ó. Vamos esperar 106 segundos. Tadadam! Cinco, quatro, três, dois, um... Tá bom, eu vou te... De nada, obrigada você, viu, minha filha? Vou tirar essa batatinha aqui. Vixe, vem uma caixinha, vem cá, vem. Vem, vem, veja, veja, veja. Deixa eu pegar que a gente está com o microfone. Ai, está quente. Está quente, está quente. Ai. Vixe! Ai, derrubei, mas está quente? Vixe, tão quente assim? Está muito quente isso daqui. Aqui, Logan, está escrito que é para tomar cuidado, ó. Está muito quente. Está muito quente, mas vamos tentar abrir mesmo assim. Vamos suprim! Ai, 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 ai. Vixe, será que não ficou murcha essa batatinha? Está com cara de murcha. Ah, tem um salzinho. Vou levar o sal. Ah, joguei muito! Nossa, está uma borrachuda aqui o negócio, ó. Está da que mata. Ah, ela está murcha, mas é, para quem está com fome, até que vai. Mas não é muito bom não, hein? Essa máquina aqui, ela é bem diferentona, né? A gente encontra ela assim, só em paradas. Eu acho que eu nunca encontrei uma dessas na rua assim, normalmente. Né, Logan? O que você acha? Talvez ela nas paradas. E você? O que você achou da máquina aqui, muito louca, solta uma batatinha murcha para comer? Esse foi o nosso dia e esperamos que vocês tenham se divertido com o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Mata, né? Tchau, tchau.